Olá galera, beleza? Família Maso no Rancho, aqui hoje eu mostrando pra vocês nossa plantaçãozinha de milho com 43 dias, que é uma boa adubação, trabalhar bem o solo, que no canal aí temos aí mostrando com tratorito, como que foi usado as fertilizantes, então esse daqui é o resultado obrigado, se inscrevem aí e em breve teremos mais vídeo das plantações retomando aqui a gravação pessoal, mais aqui por meio da lavourinha, dá pra vocês acompanhar aí duas semanas atrás, tava bem pequenininho, já tem umas aqui que tá da minha altura olha que coisa linda aqui pessoal, isso daqui com 43 dias, uma outra plantação que eu fiz sem aí o conhecimento de fertilizante, sem virar bem a terra antes de eu ter o tratorito foi bem complicado, não obtivemos sucesso, vou mostrar pra vocês também, deixa eu virar a câmera aqui, ó, vocês tá vendo aqui a diferença desse milho, agora eu vou mostrar onde não foi adubado e não trabalhado o solo, aí pessoal olha a diferença aqui ó, da onde não trabalhamos o solo aqui com o tratorito, onde eu não fiz uma adubação orgânica, coloquei sim o fertilizante né, mesmo com a ureia aqui, não obtivemos o mesmo resultado de lá ó, já tá quase da minha altura, olha aqui ó, tá no chão ainda, tá aqui ó, não tá nem na minha ponturrilha aqui ainda, bem pequeno milho aqui viu pessoal, olha a diferença de lá, vou entrar filmando aqui pra vocês ó, no meio das ruas, olha a saúde desses milhos aqui ó, graças a Deus em breve aí teremos pamonha, refogadinho, da dona Edna, vai ser show de bola hein, Deus abençoe aí galera, se inscreva no canal aí pra dar aquela fortalecida aí, obrigado tchau